Olá, eu sou a Carol Santos, mas o meu nome verdadeiro é Ana Carolina, muitos não sabem, né? Bom, nome artístico, Carol Santos. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu amigo, a essa pessoa que eu sou suspeita a falar, mas ó, amo muito, e sou suspeita a falar também no blog, né? O blog Apaixonados por Rádio, que ó, já tá no sangue, né? Bom, o meu começo foi muito engraçado, porque, eu não sei se vocês lembram, mas tinha aquelas escovas, antigamente tinha umas escovas diferentes de cabelo, né? Que parecia aquele microfone da Xuxa, aquele. Eu brincava de conversar com as plantas, que minha avó tinha que ter muita planta em casa, né? E aí eu meio que me apresentava, apresentava música, e a música sempre teve, assim, muito, muito em mim. Eu sempre fui apaixonada por rádio, sempre ouvi, desde pequenininha, aliás, eu tenho um agradecimento de fazer ao meu pai, que foi realmente a pessoa que me incentivou, né? Pai, eu amo você, você sabe disso, né? E assim, eu sempre escutei de tudo. Gostava de músicas românticas, gostava das histórias dos rádios, a magia do rádio sempre me conquistou. E eu amo, amo, amo muito tudo isso, e é realmente a realização de um sonho estar fazendo isso hoje, né? Assim, é um motivo de muita felicidade estar todos os dias de manhã apresentando o programa Show da Manhã na Rádio Brasil FM, das 9 às 11 horas da manhã. E é engraçado que tudo começou assim, ó, de repente, na minha vida. Eu trabalhei durante 10 anos, aproximadamente, na Casas Pernambucanas, aliás, o meu primeiro emprego. E tudo começou de uma brincadeira. Teve uma vez, tinha um gerente que chamava Alfredo, e a loja estava super cheia. E nesse dia, eu peguei o microfone do nada, e comecei. Olha aí, gente, você não pode perder as grandes ofertas que você encontra aqui nas Pernambucanas. Câmes e banho, tapetes, cortinas, eletroeletrônicos, e foi falando, e fui fluindo, e fui fluindo. O gerente olhou pra mim, Carolina, ele me chamou de Carolina, eu tenho uma ideia, você faz uma propaganda daí, eu faço outra daqui. E é engraçado que era no mesmo microfone. E aí começou, Alfredo, conta pra mim o que tem aí no setor de cama, mas e banho. E aí ele falava, e o negócio ia fluindo, e eu ia falando no outro setor. E foi uma brincadeira. Nessa veio a oportunidade de fazer a reinauguração da Pernambucanas, onde eu fui fazer a reinauguração. E assim, eu nunca tive vergonha, eu nunca fui tímida com os microfones, com câmera, eu sempre gostei muito, né? Falo pouco, né? Imagina! E aí ele falou assim, cara, você tem coragem de pegar o microfone e ir no meio da loja? Falei, claro que eu tenho! E aí eu fui, aí eu me encontrei. Nisso foram, como eu disse, aproximadamente 10 anos. Eis que surgiu um outro gerente, o seu Guilherme. E aí ele me ouviu falando na loja sobre seguro, sobre um monte de coisa que tinha lá na Pernambucanas na época. E aí ele falou assim, Ana, você pode vir na minha sala? E ele me chamava de Ana. Falei, claro, seu Guilherme, posso ir. Aí a gente começou a conversar. Eu tenho certeza que se alguém numa rádio vier aqui, te ouvir, você vai sair da loja. Promete pra mim que você não vai sair? E seu Guilherme, eu sou da minha vida, você acha que eu não vou sair? Sou se tiver louca, né? Bom, e foi indo, indo, indo. E aí, em 2009, eu ganhei a minha filha, né? Foi o meu maior presente, a Júlia. E aí eu resolvi, juntamente com o meu esposo, da gente parar. Deu, na verdade, né? Parar de trabalhar e me dedicar a ela. Pois bem, eis que depois de uns anos, a Julinha já um pouquinho maior, eu fui fazer a inauguração de uma outra loja. Não me lembro qual Pernambucanas foi, mas foi uma delas. Não lembro se foi Matão, eu não lembro. São caros? Eu já fiz vários. E aí eu fui pra essa outra loja, né? E aí comecei a fazer porta de loja. Pernambucanas, Montreal, o que mais? Vale a pena? Foram várias as portas que se abriram. E aí surgiu a oportunidade de fazer o quê? De fazer o curso de radialista no Senac. E conhecer o Vagnão, pra mim, nossa, foi uma experiência fantástica, porque eu já ouvia ele, né? Na época, e eu achava aquela voz um negócio. E hoje eu tenho a honra de trabalhar com ele pra mim. Então, assim, é uma satisfação de todos os dias, né? Eis que teve um dia... Essa história é legal. Eu tava trabalhando na loja Asália Pena. E aí é isso que surgiu a oportunidade de conversar com uma profissional da rádio. E, meu, foi muito louco aquele dia. Eu nunca vou esquecer. Aliás, eu tenho até que agradecer, né? Tava a Maria Eugênia e a Vânia. É Vânia ou é Vanda? Eu nunca lembro, perdão. E aí ela falou assim pra mim, Carol, você já trabalha em rádio? Você já trabalhou em rádio e tal? E aí eu falei assim, não, mas eu tô fazendo o curso. Ah, que legal. Vai lá na rádio amanhã, na Rádio Morada, e leva o seu piloto pra mim. Vamos conversar, vamos bater um papo e tal. Eu fui meio que não, né? Meu Deus, eu vou pra Rádio Morada, como assim? E aí eu estive, por um tempo, né? Fazendo o programa Na Torcida, que foi uma ideia bem bacana, bem genial. E assim, eu só tenho orgulho de falar disso, né? Até conversei, nossa, aí eu falei, meu Deus, falei pro marido, não tô acreditando. Não é verdade, não aconteceu comigo. E assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né? Desse grande time, dessa grande rádio, e que eu sou apaixonada, né? Ali conquistei vários amigos. Um deles, claro, meu irmão, meu companheiro, meu confidente, o Adriano Ferreira, que eu amo muito, vou levar pro resto da minha vida, né? E outras, outras pessoas que eu nem vou falar o nome, senão eu vou esquecer, né? Que são vários. Mas só agradecer, só agradecer mesmo. Bom, se eu me espelhei em alguém, eu sempre gostei muito da Tatá. A Tatá da Nativa, na época da Band, né? Eu sempre gostei muito do jeito que ela lia, as cartas de amor e tal. E assim, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu acho assim, que é fundamental, né? O locutor, o radialista, tem que estar sempre antenado em tudo que tá acontecendo, seja no meio esportivo, seja no meio de novelas, né? No mundo dos famosos, enfim. E assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu gostava muito do jeito que a Tatá lia, né? Outra pessoa também que é muito assim, eu tenho muita referência, é a Tina Roma. Meu, aquela mulher é fantástica. Um dia eu vou ter a oportunidade de conhecê-la. Mas assim, é... Ela é demais. E outras pessoas também, né? Eu sempre ouvi muito, assim, estilos de rádio diferentes. Não só em Araraquara, mas também, né? De toda a região. Sempre gostei de rádio AM. Rádio AM, pra mim, é fantástico. E eu sempre gostei muito. E eu, como locutora, gosto de ouvir, né? De ouvir alguns outros locutores, pra pegar uma outra coisa. E é sempre muito bacana, né? Essa interagir, né? Como que eles interagem com os ouvintes. É bem bacana. Eu tenho aprendido muito. Bom, a minha rotina de trabalho é assim, ó. Como eu disse, eu faço o show da manhã, todos os dias, das nove às onze horas da manhã. Mas eu sempre chego um pouquinho antes. Como eu disse, a magia do rádio... Eu sou aquele tipo de pessoa que é assim, ó. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço não é ligar a televisão e, né? Eu vou preparar meu café, eu ligo o rádio. Então, assim, eu quero saber, eu quero ouvir. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto de ouvir a voz do Brasil, sabe? Chega às sete horas da noite, eu não desligo o rádio. Eu não sei o que acontece. Eu preciso saber, pelo menos, a primeira meia hora, né? Da voz do Brasil, de o que que tá acontecendo no mundo. Então, assim, é uma coisa meio que automática. Eu sempre gostei, né? E como eu disse, eu gosto muito de rádio, né? Eu sou daquele tipo de pessoa, assim, que acorda de manhã, a primeira coisa, antes de fazer o café, liga o rádio. Quando não de madrugada, que eu também gosto de ouvir, né? As rádios fora daqui da cidade, gosto de escutar também. Inclusive o AM, né? Mas eu acho o AM uma coisa muito forte, mas é a rádio de verdade, né? E, como eu disse, eu sou apaixonada. Sou apaixonada por todos os estilos de rádio. Eu acho que... Eu lembro até hoje, no curso, o Wagner falou assim pra mim, Carol, eu vou te falar uma coisa. Você precisa ser lapidada. Você já está pronta. Você só precisa se lapidar. Porque você gosta de rádio. Eu falei, Wagner, rádio pra mim é minha vida. Amo muito mesmo. Amo muito tudo isso. Sou apaixonada, sim. Então é essa a minha rotina. Todos os dias, das nove às onze horas da manhã. Bom, o maior desafio até hoje, e está sendo, né? É trabalhar em rádio comunitária. Mas assim, ó. É apaixonante. É apaixonante. E é gostoso demais. Claro que é um desafio, né? Porque é uma rádio pequena, né? Mas assim, eu acho que eu estou conquistando aos pouquinhos, né? E assim, cada dia... É engraçado que cada dia tem um ouvinte diferente me ligando, elogiando meu trabalho, falando que adora me arrasar. Imagina, nem gosto de rir. É uma coisa que não vem de mim. E assim, amo. Amo dar risada. Costumo dizer que assim, é muito mais gostoso ser feliz. A gente fica muito mais bonito sorrindo, né? Porque ficar com cara feia ninguém merece, né? Já não chegam os percalços da vida. Já não chegam os problemas que a gente tem. Aliás, assim, né? Todo locutor é meio que um psicólogo, né? Então assim, a gente ouve muitos ouvintes o dia todo, todo dia. E graças a Deus, assim, eu sempre gostei muito de conversar. E eu aprendi muito, assim, com a vovó, porque ela sempre falou assim, Carol, a gente sempre tem que ouvir mais e falar menos, né? Então assim, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. E é gostoso demais ouvir os meus ouvintes, conversar, bater aquele papo gostoso, dar risada, né? Então assim, a gente também não usa os nossos problemas, né? A gente também tem as nossas dificuldades. A gente também tem momentos de... Ai, meu Deus! Eu quero chorar! Eu quero sair com o problema, sabe? Mas tem vocês aí do outro lado. E é isso que nos motiva. É isso que nos deixa felizes. De saber, assim... Eu sempre conversei com o rádio, imagina, sempre. Se tinha um locutor lá falando assim, bom dia, tudo bem? Eu respondi, bom dia, tudo bem? Então assim, eu gosto de fazer isso com os meus ouvintes. Ah, onde você me colocou hoje? Você me colocou em cima da máquina de lavar? Você me colocou em cima da geladeira? Ah, adoro! E assim, tem vários ouvintes que me ligam todos os dias. Carol, dá risada só para eu ouvir? Então assim, a magia me contagiou e quero levar isso para o resto da vida, se Deus quiser. Bom, o que eu mais gosto em rádio? Eu gosto de tudo! Eu gosto de ouvir comercial, eu gosto de ouvir a propaganda para ver o que será que eles estão falando, o que será que está chamando a atenção. Gosto de ouvir outros locutores para pegar aquela dica, aquele negocinho a mais que o outro locutor faz. E é legal assim, que eu gosto de ouvir homens e mulheres, não só mulheres, por eu ser mulher. Mas assim, eu gosto de ouvir, sabe? Eu gosto de ouvir os mais experientes, até porque eu estou começando. E assim, eu acho que eu tenho muito ainda o que aprender e preciso ouvir bastante. Mas assim, a primeira coisa a gente já tem. Eu sou completamente apaixonada e sei lá, tudo me encanta. Tá magia! Aí eu estava conversando outro dia com um amigo e falei assim, nossa, antigamente era tão engraçado, porque a gente não sabia como que era o locutor. Hoje, com a interatividade, com esse negócio de internet, esse negócio de redes sociais, você quer saber como é que é o locutor? Você vai lá e busca, dá uma busca lá, né? Busca, dá uma pesquisada, dá uma bugada, como dizem, né? Então assim, é legal, porque você acaba falando, meu, eu e nós meios, a pessoa é totalmente diferente. Então assim, é legal interagir, é legal essa troca de informações, é legal porque as pessoas te dão dica e falam, Carol, você precisa melhorar outra coisa, você precisa falar de dar risada demais, você precisa, né? Tocar outros estilos de música. Então eu gosto disso. Tudo isso me fascina demais. Me fascina, meu Deus, a cada dia. E eu tenho aprendido muito, viu? Confesso, e tenho percebido, assim, erros que eu fiz no passado, que hoje não faço mais. E é engraçado, né? A magia contagia e, meu, história engraçada. Ai, sim, boa. Essa é engraçada, mas eu acho que não ouviram. Eu nem tô risada. Vocês já perceberam, né? Ai, meu Deus. Eu tava assim, com o microfone aberto, acho que ele tava só baixado, mas ele tava aberto. Mas o volume tava baixo. E aí eu comecei a rir demais, porque, assim, nós, mulheres, infelizmente, infelizmente, sei lá, não sei, somos assediadas, né? Por homem e por mulher. Assim, hoje, hoje é normal, né? Ô, meu Deus do céu, mas acontece o seguinte, eu recebi uma cantada de uma mulher. Na hora eu fiquei sem reação. E aí me deu vontade de rir. Só que a pessoa ri demais e acaba imitando a pepa, sabe? Socorro! Mas, assim, eu sou super amiga dessa pessoa. Essa pessoa foi ao vivo. Ela me mandou mensagem e, meu, eu não sabia o que fazer. E, assim, eram dois, três segundos pra voltar. Então foi, meu, eu tô mágico demais, sabe? Mas foi legal. Aprendizado. Eu acho que todo dia é um aprendizado. A cada momento é um aprendizado. Eu gosto muito de rádio. Amo rádio. Mas, assim, eu gosto muito de TV também. Gosto de ouvir jornalistas. Gosto de ouvir, assim, os comentários que eles fazem. Também pra levar, né? Pro meu dia a dia. E, assim, é muito bacana, assim, aprender a cada dia, né? Com profissionais altamente prontos pra isso. E a vida da gente é um aprendizado, né? Então, assim, é bacana demais poder ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Seja nos mínimos detalhes, né? Ou nos maiores detalhes, é muito bom aprender. E é muito bom se aprimorar, né? Então, assim, eu sou do tipo de pessoa que nunca paro. Sempre quero estar aprendendo. Sempre quero estar fuçando. Procurando algo novo. É sempre muito legal essa parte de aprendizado. É outro canto, né? Pra pessoinha aqui. Conselhos. Se você é um apaixonado por rádio, se você ama e se o bichinho te mordeu, né? Da magia do rádio, meu, procura esse curso. Esse curso é maravilhoso. E eu amo demais, amo demais. E, assim, é a realização de um sonho. Eu não me canso de falar isso. E, assim, é o que eu quero levar pro meu resto da vida. Se você é apaixonado por rádio, se você ama essa magia, vai atrás do seu sonho. Não tem preço no mundo que pague, né? O carinho que você recebe de volta dos fãs. As críticas. Claro que eu recebo crítica. E, meu, isso me fortalece demais. Porque eu acho assim, ó. Você aprende mais errando do que com acerto, não é? O erro te motiva, te dá força pra você melhorar, pra você continuar e pra você buscar ser melhor, né? Pra você buscar, assim, meu, eu tô errando. O que que eu fiz de errado? Ai, meu Deus, né? Então, é bacana isso. Então, assim, ó. Nunca desista do seu sonho. Sempre busque aquele real sonho que você tem. Que nem o meu. Desde pequenininha, falando com as plantas. E eu sempre, eu sempre falei pra mamãe, mamãe, um dia eu vou ser radialista. Eu vou trabalhar e ir atrás desse negocinho aí. Então, assim, é, sabe? Eu concretizei um sonho na minha vida. Então, assim, o conselho que eu te dou. Vai atrás. Busque. Por menor que ele seja, vai em busca do seu sonho. Porque isso daí, ó, é fantástico. Eu sou apaixonada literalmente. Bom, então é isso. Que você conhecer um pouquinho mais dessa apaixonada. Eu brinco que eu sou loucultora, né? Então, assim, todos os dias eu te convido a ouvir um pouquinho, né? Da nossa Rádio Brasil FM 104,9. Que é a rádio Sucesso da Comunidade. Que, graças a Deus, tá crescendo. Tá conquistando. E em breve, nova. Nova Rádio Brasil aí na cidade. Mas isso daí é uma dica que depois eu vou conversar com meu amigo miudinho, sabe? E aí eu falo pra todos vocês. Não perca não, ó. Das 9 às 11 horas da manhã, show da manhã comigo, Carol Santos. Te espero.